E aí galera S10 finalizada novamente Eu falei que ia voltar o vídeo só Na central lima de midi né Que eu queria mostrar um negócio a vocês Mas fica tão bonita pessoal E eu não enjoo viu E pra não ficar um vídeo tão repetido Eu vou fazer o corte aqui nesse vídeo né E vou trazer o Renegade Vou mostrar o Renegade ensaboado E finalizado também Aqui foi uma lavada assim Então eu gosto dessa lavada né Sem óleo disso Sem pretinho Eu puli só o capu pessoal Só porque a flanela não conseguia né A flanela não conseguia deixar Assim impecável De lado foi Eu usei a flanela que eu puli E passei e enxuguei o ré aqui Ó Esse aí Pra não dizer que não Passei o pretinho no pneu Agora esses pretinhos de plástico O pretinho por dentro Não passei nada Primeiro o carro é parado sempre né É nosso mesmo Se bem que pega aí o branquinho Tá aí só pra ver Tá muito feio essa porta viu Olha como tá branca Pega aí velho Deixa eu pegar aqui Bora ver aqui Aqui é um plástico muito duro É pessoal Acho que é precisar Passar Vou passar aqui menos Na porta dele Fica bem brilhosinho as coisas Mas tá aí pessoal É aquela né Vai guardar agora Tá bom Melhorei aí Um pouquinho a porta Uma limpezinha Bem clean mesmo Aqui na praia braço é bom Deixar brilhando Fica até com aspecto macio É isso aí Vou trazer o Renegade agora Até já já Na próxima tomada Fui Aí galera O Renegade Eu trouxe agora né Tá sujo Pra não ficar tão amassado Num vídeo só Lavando o carro Eu deixei Acabou de limpar aqui o motor Ó é só pra estar ligeiro Aqui ali Ó Viu Só dá um Entendeu Só dá um coiso Pra não ficar tão amassado Aí ó Olha aí Como tá sujo Tá quase começando As chuvas pessoal Tá nublado Assim dias Mas Só neblinou assim Há três dias atrás Uma da manhã Dois dias em carreada Dois dias seguidos A gente chama Em carreada Sei nem o que é Em carreada Aí foi assim Uma hora da manhã Três horas Deu neblinazinha Por dois dias Isso há três dias atrás Mas ô coisa maravilhosa É Desculpa falar tanto Mas É pra matar sede É pra cirurgia É pra plantar Força Aumentar a força aqui Eu gosto desse barrinho Vermelho Acho bonito Olha aí Como é que fica lavado Como é que fica lavado O carro sujo Você enjoa do carro Parece É bom que você usa vontade Sem pena Mas Quando você lava Aqui o que é Deve ser chilito Deve ser chilito Rebolaram bem pra janela Ou alguma árvore Bom galera Como eu disse Eu vou fazer aqui O take Vamos ensabuar Aí eu volto com o vídeo Depois eu corto novamente E volto com ele enxuto Aí fica um vídeo diferente Ficou aí A S10 no começo E o Renegade no final Aí galera Todo ensabuado já E o Renegade no final E o Renegade no final E o Renegade no final É É É É O que é que é Tem carro de novo ainda Não vou deixar sair Não vou deixar sair não É Nunca Tomou O morra igual Tomou Você tá fumando Vai drive Vai drive Com o dinheiro Vai drive Vai drive Tá bom, vai, solta Ah, é melhor O salto se balança e sai, mano Aí galera, pra finalizar O preto não tem condições, né? Tem que polir todo, ó Temos que comprar cera, viu, Elton? O preto não tem jeito, ó Você passa a flanela e fica aquela mancha, né? Aí o polimento Foi uma lavada clean, pessoal Eu tô abandonando o pretinho de plástico, né? Eu vou passar o pneu agora, o óleo disso, que o ar tá muito... Cinzento Vou mostrar até vocês aqui ao vivo O cachorro fugiu Fui pegar lá do outro lado O Elton lavou aqui tudo, lavou lá no final, né? Aí eu fui lá jogar um bode d'água E eu vi aqui um palmo aberto O Elton, o cachorro Se mandou Aí eu corri até ali Corri ali pra baixo Quase pegava a moto Aí eu ia pegar a moto, ó Aí eu vi ele mijando no carro ali Ó, o Elton pegou Ele deu uma esfregada aqui com escovão Com shampoo de carro mesmo Ó E agora eu vou dar uma... Um querozinhozinho aqui no Renegade Eu coloquei o motor mais pra trás Porque era ali, né? Onde tá o rodo Aí o motor nunca alcançava ali na rua Tem uma pessoa que encheu um pneu Ó Como é que fica, ó Tá vendo aí? Cinzento, ó Ó Ó Como é que fica Ó Tá vendo aí o brilho? Eu dou uma... Eu dou uma pulverizada aqui nas asas Na amortecedor Fica bem pretinho, ó E meu tio chegou aí de novo Tá tocando na safona Ó De novo, ó Sem brilho Tá vendo aí? É ó Olha o diesel Vai pro outro lado Por aqui, de lá não alcança não Aí galera Vou dar uma aspiradinha rápida no tapete Um cheirinho Eu já limpei na última vez, né? Só uma passadinha rápida aí no aspirador Que já, já suja de novo A jararaca tá aqui em casa com a encrenca Eu vou lá na casa dela Almoçar agora Já é doze horas Possivelmente duas horas Se o Hélito vier e eu for buscar Tem um compass do doutor Ele lava toda segunda ou terça Ou quinta e sexta Uma, duas vezes por semana Ele lava, né? Olha aí como é que fica a roda Fica um espelho E quatro horas tem um espinho O Geraldinho falou ontem Hoje ele não falou nada É um Hélito O Geraldinho falou ontem que vinha quatro horas E hoje não falou nada ainda Tá aí galera Espero que tenham gostado da edição Temos vídeo onze horas Dezoito horas e vinte e três horas Eu vou Almoçar na jararaca E vou fazer aquele vídeo que eu prometi a vocês Uma coisa que me incomodou lá na multimídia da S10 E eu tenho outro vídeo de umas coisas que eu Quatro coisinhas que eu descobri aí no Renegade, né? É besteirinha pessoal Aquelas... Aquela usabilidade, né? Coisas de percepção, né? Nada de... Mas pode ser que você tire pelo menos uma ideia, né? E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Valeu!